E o Brasil perdeu ontem uma das personalidades mais queridas, a pessoa que dava vida a um dos fantoches, ao fantoche mais amado de todos os tempos, Louro José. E essa pessoa era o artista inegalável Tom Veiga. Isso trouxe para todas as casas do Brasil um choque muito grande. Eu chorei, o Brasil chorou, todo mundo chorou. Era uma pessoa que, com certeza, alegrava todas as manhãs centenas de milhares de lares brasileiros. Todo mundo ria com as brincadeiras desse garoto, meio que malandro, maroto, marrento, rabugento, que fazia as pessoas rirem com a sua natureza. Essa natureza aí divertida também, doce, galanteador, generoso, inteligente e muito, mas muito divertido mesmo. Isso traz para a gente uma reflexão muito, muito profunda. A nossa vida, ela passa num instante. Quando nós olhamos para trás e a gente começa a ter memórias, como eu, eu já tenho memórias de 40 e poucos anos atrás. Eu estou com 52 anos hoje. Sou avó hoje. E quando eu olho para trás, meu Deus, a minha infância, a minha juventude, meu casamento, meus filhos nascerem, meus netos nascerem, passou tudo tão rápido, passou tudo tão rápido. E isso traz reflexões para mim. Eu acredito que deve trazer reflexões para você também. Por isso eu decidi falar hoje e trazer para a gente duas palavras hebraicas que nos ajudam a pensar melhor sobre esse dom, que é um dom muito importante, o dom da vida. Duas palavras. A palavra haima, que é a palavra vida, e a palavra mavet, que é a palavra morte. Interessante que todas essas duas palavras têm uma letra hebraica muito legal, que é a letra mem. A letra mem. Ela é a letra das águas. E todas essas duas palavras têm essa letra. Isso nos faz raciocinar, nos faz pensar. Porque a gente sabe, né, que o hebraico, ele está ali, não é por acaso. Ele tem um sentido. Deus colocou o hebraico aqui para nós por um sentido muito importante. Para que a gente possa aprender com ele também. Porque então, na palavra vida e na palavra morte, tem a letra mem. Traz para nós um significado muito importante. A letra mem, ela é a letra das águas. A própria letra mem, tem a raiz de maim, que quer dizer águas. E aí, se você for ver, for analisar, de onde é que vem a origem da vida? Vem das águas. Porque nós somos gerados em uma placenta envolvida em água, num líquido, que é a água. E todos nós somos gerados nessa placenta. Ficamos ali nove meses. E depois desses nove meses, então, nós somos expulsos, de uma certa forma, desse ventre materno para esse mundo, para esse planeta. E aqui nós vivemos a nossa fase bebê, nossa fase infância, nossa fase adolescência, juventude, adulto, maturidade e a nossa velhice. Esse rapaz, infelizmente, não teve tempo para viver a sua velhice. Ele chegou até a sua fase de 46 ou 47 anos. Muitos não têm a oportunidade de chegar à sua fase de adolescência, à sua fase adulta. Não é verdade? Mas, enfim, para nós que estamos aqui, todos nós passamos por esses momentos, por essas fases da vida aqui na Terra. Nós passamos, somos gerados em águas. E, mas por que que na palavra Mavet, que é a palavra Morte, também tem essa consciência de águas? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou explicar para vocês por quê. É porque, embora nós não tenhamos essa consciência, porque nós não vemos, a morte, ela também é uma geração. A morte é também uma forma de ser gerado para uma outra vida. Nós não vemos, nós não estamos vendo. Mas a morte é o momento em que a pessoa é gerada em águas e ela nasce, ela renasce em uma outra dimensão, em um outro momento, em uma outra vida. Assim é a morte. Só que, conforme as escrituras, vai depender, vai depender para como e para que e para onde essa pessoa vai renascer. As escrituras nos dão tantos conselhos, tantos conselhos, para que nessa vida, nesse momento, para esse momento dessa nossa primeiro nascimento, de onde nós fomos gerados nessa primeira água do rainho, ele nos dá tanto conselho para que nessa vida a gente possa aproveitar esse momento, que é uma grande oportunidade, aproveitar esse momento para viver ele de forma, assim, audaciosa, ousada. Vivemos de verdade, dando valor para aquilo que verdadeiramente tem valor para a nossa vida. Vivendo de forma absolutamente verdadeira e com consciência do que estamos fazendo, do que estamos vivendo, do que estamos, com a direção que estamos caminhando. O propósito que nós temos nessa vida. Para que? Para que lá na frente, quando nós formos gerados para essa segunda vida, que na verdade nós não morremos, nós somos gerados para uma segunda vida. Nessa segunda vida, nós possamos colher frutos daquilo que nós plantamos aqui, nesse momento, nesse lugar, nessa oportunidade. E a minha pergunta para você é, o que você tem plantado? O que você tem produzido nessa vida para que você possa colher na vida futura? Essa é uma pergunta, essa é a reflexão que eu fiz nessa manhã de segunda-feira para mim mesma. Que você seja abençoado. Um grande beijo, um grande xalão para você.